Não pode ver, a gente entrou, o coração mostrou, o mundo quer esquecer Desculpa a visita, eu só queria te falar No fim dos canseiros, se não tivesse, eu vou me picar Por quê? É nóis, Jô! Eu, minha, como é essa sua, pedia de barroa Vinda a outra, como é essa sua, vou fazer essa sua Vai namorar comigo, sim, vai comigo nós, vou também Se reclamar, cê vai cantar também, com calma e eu de vez Seu coração é bem, eu vou Play. Vai namorar comigo, sim, vai comigo nós, vou também Se reclamar, cê vai cantar também, com calma e eu de vez Seu coração é bem, eu vou Play. Eu vim acabar com a bênção Em dia de contato Vim dar outro gosto com a bênção Vou pra te ressarcar Vai namorar comigo, sim Vai por mim, mas eu não tenho Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de Deus Seu coração é bem E você também Vai namorar comigo, sim Vai por mim, mas eu não tenho Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de Deus Seu coração é bem E você também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de Deus Seu coração é bem E meu é seu também Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Vai namorar comigo, sim Se reclamar, você vai casar também Com comunhão de Deus Seu coração é bem E você também Vai namorar comigo, sim E você também E você também Vai namorar comigo, sim Tchau.